Abertura 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 Alguma coisa está chegando. Uma coisa perigosa. Onde está meu cubo? As tribos estão lutando impiedosamente pela supremacia da Europa. E agora estamos no meio disso. Não sabemos o que é, mas aquilo vai ameaçar toda a humanidade. Abertura Então... Está com o cubo? Abertura Até a morte! Até a morte! Abertura 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 Abertura